Aqui vamos ligar no acertamento de abril, aí ó, coisinha aqui ó, melóizinho, acho que é do pezinho esse melói aqui ó, ó lá, acertamento ali, tá vendo ali acertando o leque das colheres, tem tudo ali ó, falei pro pezinho, ó o pezinho vindo ali ó, meu pezinho meitor, falei pro pezinho. Alô, bom? Aqui eu vou conhecendo o pessoal, quase tudo, ele toca, o poe vai pra estrada, o poe vai pra estrada, o poe vai pela estrada e vai de moto atrás. Aqui é o colégio, o tamanho do colégio, vai longe essa porão hein, é só no tamanho do colégio, grandão aqui o espaço, bastante pátio né, aqui é o curso de saúde ó, tem assentamento ali, tem um armazém, tipo um mercado né, associação. Olha aí, colégio estadual Campo José Marte, ali é o postinho ó, saúde ó, e aqui é um salão comunitário, igreja católica, olha a entrada aqui ó, aí ó, vai aqui pra baixo ó, aqui é o ginásio de esporte, interessante, olha lá, agropecuária cocavi, tá vendo? Aqui é o assentamento ali ó, olha o símbolo do assentamento, tá vendo como é que é, ó, e é assim o negócio ó, aquele ali é o filho do Jesus Xavier, e aqui nós vira pra igreja ó, ó, o ginásio de esporte ó, aqui é a igreja de assembleia, e aqui é a congregação, ai não chegou ninguém ainda, tá cedo né? Olha aí, ó, pra vocês verem, tá vendo a congregação, ali era velha ó.